Estou calma do... do Papo é Pobre agora. Música Na vitória do mais forte e na derrota dos iguais A violência travestida faz seu trotoar Na maioria silenciosa, orgulhosa de não ter vontade de gritar Nada pra dizer, a violência travestida faz seu trotoar Os anúncios de cigarro que avisam que o mar faz mal A violência travestida faz seu trotoar E na luz os luminosos, lâminas de barriar Armas de brinquedo, medo de brincar A violência travestida faz seu trotoar Na procura doente é de qualquer prazer Na arquitetura metafísica das catedrais Nas arquibancadas, nas cadeiras, nas gerais A violência travestida faz seu trotoar Uma bala perdida Encontra alguém perdido Encontra amigo no corpo Passa por aqui Enterra tudo, estraga tudo, fala de calma Enterra todos na bala como um mil discurso liberal A violência travestida faz seu trotoar A violência travestida faz seu trotoar A violência travestida faz seu trotoar Transamérica Valeu